Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é sempre um prazer ter a sua companhia. Todos que já decidiram entrar de cabeça em alguma atividade física provavelmente ouviram falar de vários suplementos alimentares que podem ajudar no desempenho e que ainda deixam um físico em dia. O Whey Protein talvez seja o mais famoso de todos. Logo em seguida, vem uma substância curiosa que poucas pessoas sabem como funciona no corpo. A creatina. Você já tomou? Você acha que precisa? Bom, antes de especificar o que essa substância faz no organismo, primeiro vamos responder a pergunta mais importante de todas. O que de fato é a creatina? Para começo de conversa, ela é uma substância que o próprio corpo humano já produz naturalmente. Você sabia disso? O composto é feito pelos rins, fígado e pâncreas, a partir da união de três aminoácidos. São eles metiolina, glicina e arginina. Se o nosso corpo produz a substância, por que as pessoas a utilizam em uma dieta? Acontece que o organismo humano produz apenas um grama de creatina por dia. Então, como forma de aumentar a quantidade no corpo e, consequentemente, seus efeitos, é comum que seja usada uma suplementação. Mas sempre com a recomendação de um especialista, hein? Somente um profissional saberá a quantidade certa, baseada na saúde e nas necessidades de cada pessoa. Além dos suplementos e da produção no nosso organismo, a creatina também está presente em vários alimentos, como ovos, peixes, frango, leite e frutos do mar. Sendo assim, acrescentar essas opções à dieta também é uma forma de modificar os níveis do composto no corpo. Uma vez no organismo, a maior parte dela acaba sendo armazenada no músculo esquelético, enquanto o restante vai para o cérebro, coração, testículos e músculos lisos. Agora que estamos apresentados, vamos aprofundar um pouco mais nos detalhes da creatina. E eu já te adianto, que tem muita informação que você não faz ideia. A creatina, por si só, já tem uma função muito importante para quem quer deixar o físico mais trabalhado. Além de melhorar o desempenho, reduzir o perigo de lesões e ajudar no desenvolvimento das fibras musculares, ela proporciona energia ao músculo. Isso acontece durante a produção de adenosina trifosfato, ou, para simplificar, ATP. Essa é a principal molécula que transporta energia para os seres vivos e é usada principalmente pelos músculos durante os exercícios. O que acontece é que, após um treino de alta intensidade, as moléculas ATP são consumidas. E é nesse momento que a creatina entra na história. A substância concede energia aos músculos outra vez. E, com o suplemento, o consumo de ATP torna-se menor durante as atividades físicas. Assim, trocando em miúdos, a suplementação com creatina não aumentará a massa muscular de uma pessoa, simplesmente por conta do consumo. Se o objetivo for mudar o físico, então será preciso treinar para ver os resultados. A creatina age justamente na rotina de atividades físicas, ao possibilitar uma melhor performance, uma vez que ela aumenta a tolerância da pessoa para os exercícios e ainda diminui a fadiga. Falando tudo isso, pode até parecer que é uma substância perfeita, não é? Sem qualquer tipo de efeito colateral. Só que não é bem assim, não. Como você já deve ter ouvido falar, tudo em excesso faz mal. E não seria diferente com a creatina. Sem a orientação de um especialista e um consumo imprudente, existe a possibilidade de causar danos ao fígado e aos rins. Não é à toa que as pessoas que fazem uso da creatina precisam ter muita atenção ao consumo de água diário. Afinal, com pouca ingestão de líquidos, os rins podem ficar sobrecarregados. Sem contar que o uso desregulado também é capaz de reduzir ou parar completamente a produção de creatina natural. Isto é, a produção que acontece no organismo. A recomendação é que a substância não seja usada por mais de três meses para não afetar a formação natural. Além disso, como uma das características do composto é a pouca solubilidade, quem fizer o uso corre o risco de sentir náuseas no momento da digestão. Como a creatina influencia no crescimento da massa magra, outro efeito colateral é o aumento do peso da pessoa na balança. A questão aqui é que isso não quer dizer que houve aumento de gordura corporal, mas sim um acúmulo de água nos músculos. O que acabará refletindo na balança. É por isso que o peso diminui quando o uso da creatina é interrompido, já que o líquido extra deixa os músculos. Agora, mesmo sabendo para que serve e como funciona a creatina, não adianta fazer o uso sem o acompanhamento correto e esperar ótimos resultados. Existem vários tipos de métodos para o consumo e, principalmente, a quantidade de gramas que devem ser ingeridas. A Anvisa, por exemplo, orienta que uma porção de determinado suplemento deva ter de uma grama e meia a três gramas de creatina. Só que alguns protocolos vão além dessa orientação e indicam o consumo de grandes doses diárias, entre cinco e sete dias inicialmente, apenas para intensificar de forma mais rápida a concentração da creatina nos músculos. Após esse período, a estratégia segue para uma redução das doses durante três meses, com o objetivo de preservar o nível da substância no corpo. Em seguida, vem a fase de descanso, quando o uso da creatina é interrompido por aproximadamente um mês para o organismo não se adaptar ao composto. Embora esse método seja bastante comum, ele não é indicado para todas as pessoas. E tudo vai depender do seu objetivo. Por exemplo, um especialista pode recomendar uma dose diária conforme a idade ou o peso da pessoa. Também existe a possibilidade de fazer um consumo diário de apenas três gramas durante cerca de três meses, para que o nível da substância aumente no organismo. Acho que deu para perceber que são muitas as possibilidades, não é? O que eu posso dizer é que aquela dúvida constante sobre tomar a creatina antes ou depois do treino tem uma resposta curiosa e talvez inesperada para algumas pessoas. A verdade é que não faz tanta diferença o momento do consumo, nem para a recuperação, nem para melhorar a performance nas atividades. O truque é manter um consumo regular, já que é o aumento da creatina nos músculos que trará os benefícios. Ainda assim, tomar a substância depois de um treino tem uma vantagem interessante. Como a creatina ajuda na recuperação energética, a pessoa terá mais tranquilidade para fazer outras atividades em seguida. O que não é recomendado é ingerir cafeína em conjunto com a suplementação. Um estudo bélgico chegou à conclusão de que quando as duas substâncias são consumidas juntas, a cafeína é capaz de anular os benefícios musculares da creatina. Isso aconteceria por conta do efeito diurético da cafeína, que promove a eliminação de água do organismo. Como a creatina fica nos músculos juntamente com a água, ela pode ir embora do corpo se essa água dos músculos for eliminada. Já que o suplemento é mais encontrado em pó, a recomendação comum é que ele seja diluído no leite, no suco, na vitamina ou até mesmo na água. Existe, inclusive, uma dica interessante para melhorar o acúmulo da creatina nos músculos. A Sociedade Americana de Fisiologia do Exercício publicou um estudo indicando que é possível encontrar esse resultado mesmo se a creatina for consumida ao lado de alimentos que são fontes de carboidratos, ao invés de simplesmente ingerir com água. Para além dos benefícios envolvendo o físico, a creatina também pode ajudar em uma área um tanto quanto inesperada. Embora ainda seja preciso mais estudos, é possível que a substância auxilie na prevenção da doença de Parkinson. Olha que maravilha! Isso porque o distúrbio envolve alterações na função da mitocôndria e existe a possibilidade da creatina trabalhar diretamente com ela. O resultado? O consumo poderia aprimorar a função da mitocôndria e ainda auxiliar na prevenção ou até mesmo no atraso dos sintomas do mal de Parkinson. O que não se sabe ainda é o período do uso ou a dose certa para gerar uma resposta do organismo. Mas não deixa de ser impressionante esse benefício da creatina. Se você tem vontade de fazer o uso da substância, me conte nos comentários os seus objetivos. Caso você já tenha usado ou esteja consumindo atualmente, me diga os resultados que apareceram. Eu fico por aqui e até a próxima. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau!